Opa, beleza, motelvinas, motelvinas da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Fúria em duas obras do GTA do Milão, galera GTA que vem aqui pro canal todos os dias, 4 horas da tarde Então você curte aqui o GTA da família Lofs, passa aqui, galera, 4 horas da tarde, valeu? E, galera, estou aqui no meu apartamento com a galera da Lofs Hoje, como eu falei pra vocês agora há pouco, hoje é Fúria em duas rodas Todo dia tem uma temática diferente, então hoje é corrida de motoca E eu tô aqui com meu brother, o Assassin, você fala, cadê ele? Tá cadê ele? Fala, galera, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, é, tô aqui, ó, tá de rosinha, tá até rosinha Ah, tô no sério Ah, encuxando ele aqui De boa, safadão? De boa, cara, bom que vamos, galera Mais um Mais uma corridinha aqui em primeiro, vamos lá Aham, em primeiro, quer só ver essa treta E, galera, amanhã sai o vídeo Antes que me perguntem da treta, amanhã sai o vídeo Dos meus pelos Sendo arrancados da minha vida, tá beleza? E, galera, um abraço aqui pra galera da Lofs Olha só, o Batmaraújo, o Fábio, o Lucas, o Pedro Shadow, o Carlos Eduardo O Teófilo G, que tava matando todo mundo Ó, pra parar com essa palhaçada aí, Teófilo O Garoto Sapec BR O Saulo, Almond Red, Panic e Salomão Galera, um abraço pra galera da Lofs E se você quiser saber como você pode ir pra entrar aí Fazer pra entrar no nosso comando Na descrição do vídeo tem um vídeo ensinando isso aí E também, se você quiser assistir todos os nossos vídeos E GTA V, na descrição tem a playlist com todos os vídeos, valeu? Vamos lá, Sassins Letters, gol tudas Fazer a motocrossada, velho Vamos, vamos Uh, essa bunda de esqueleto Bunda magna dessa mulher, Jesus Vambora Ih, nossa Galera, essa corrida é só de Sanches, tá, galera Motocross na cidade Motocross City Square, velho Eu vou com a Sanches pretona, aço preto aqui E, galera, tem alguém aqui com um avatar igual o meu Deixa eu procurar aqui É, já não deu, já foi Ih, nossa, é o Carlos Eduardo Carlos Eduardo Ele tá agora É um cara que tá de camisa preta e calça verde Vou tentar ver eles aqui depois, galera Esse cara tá do meu lado, esse safado aqui Carlos Eduardo É, ele tá do teu lado, tá ali em segundo Olha que safadão Olha lá, o Carlos Eduardo ali, ó 3, 2, 1 e... Galera, ninguém aqui fez mal de reconhecimento, velho Então a gente não sabe por queira nenhuma, velho Ai, porcaria, já foi Show Ó, tem os carrinhos Nossa, quem ligou o trânsito, velho Quem foi o safado que ligou o trânsito? Eu quero, eu gostaria de dar umas porradas Foi o safado Eita, tem um carro O carro tá subindo a rampa Eu vi que você deu uns totalzão nele ali Vamos lá, galera O tamanho, cara Ok Vamos embora Vamos ver se essa pista é da hora mesmo, galera A gente tá aqui Bora Ô, cacete Ai, bati na escada, mano Bora, 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 bora Vamos lá, pessoal Tô só em oitavo, entendeu? Só em oitavo, galera E... Só, só E pela minha felicidade, eu vi que eu não fui o único que bateu na escadazinha ali, não Ok, vai lá, vai lá Ah, mentira que eu bati ali Bateu na escada? Ai, ai Nossa, me chucharam, meu cantinho Eu bati no... Eu bati no tanque de... Ah, tô ligado, tô ligado Uh Ah, galera Isso aqui é muito da hora, velho Ó, galera São três voltas, tá? E provavelmente nós vamos fazer... É... Nossa, olha o carro voando aqui, mano Tem um carro que salta... Ah, são três voltas? Ah, então dá licença, moço Eu vou com tudo aqui, pô Ó, o assassino vai com tudo, mano Vamos virar essa bagaça daí, moço Duvido Cara... Duvida? Duvido Ah, não Ele duvidou, galera Tô em décimo, hein Ai Vambora, vambora, vambora Tô em décimo Tipo, duvida, galera Não, eu tô em décimo Pera aí que eu vou ficar em primeiro, tá ligado? Ai, porcaria Fiz caca, fiz caca, fiz caca Ah, porra, carro Fiz caca, vai Pô, bota Carro maldito, cara É, mano Os carrinhos aí, tá... Ai, ai, caceta Os carrinhos aí Eu tô em oitavo já O foda é que eu nem sei que posição que eu tô Ó, ó Ah, velho Eu tô na segunda volta agora, galera Sai, sai, sai Nossa senhora Eu acho que eu tô na segunda volta, né Ou não, não sei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não tô não Vou pra segunda volta agora Ok, bora lá, então Nossa, esse tanto de carro aqui na... Ah, coloca... Tem um monte de carro na rampa, mano Olha isso O carro, o carro... É, cara O carro me matou Nossa, velho É que você não viu Você não vai ver o que vai acontecer daqui a pouco Galera, vamos lá Vou tentar fazer um top 3 aqui ainda Vamos lá Que aí a gente ainda tem corrida pra ter na parada Olha, beleza Já bateram ali Nossa Ah, porcaria Vai, vai, vai Essa rampa... Aí, cheguei agora na rampa Chegou agora? Essa rampa é sacanagem Essa rampa é... Pô, o cara tá... Caraca Esse daqui é esculacho Ai, ai Na rampa eu tinha esculacho, tá ligado? Vambora Galera Só tô em décimo segundo agora, galera Nossa Ué, você... Foi... Foi aumentar? Calma Ainda tem uma Ainda tem uma volta, entendeu? Tô em décimo primeiro Vamos lá Tô vendo aqui a galerinha só, né? Vamos ver, vamos ver Se estrepando aqui Vamos ver Ai, caceta Ah, fiz caca, galera Achei que era reto Bosta Eu me confundi com o início da pista, galera Vamos lá Agora vai me passar aqui Agora já era Ó, o Lucas, ele quase se lascou Se lascou agora Vamos lá, Salomão Vamos lá Ai, caceta Entrou no lugar errado Não Volta, 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 volta Entrou no lugar errado, monta Entrei, cara Entrei Entrei, tá ligado? Tipo Pokémon, entei Entei Hashtag Mão tentou Que bosta, mano Não acredito que eu fiz Esses carros aqui Tão de brincadeira com a gente, galera Na moral Na moral mesmo Nossa, olha o tanto Tem até caminhão parado aqui na rampa Que da hora Olha isso Ai, nossa Já tem gente terminando ou não? Cara, eu, hein Nossa, mas agora Nossa, mas agora Vixe, como é que vamos passar aqui, Jesus? Eu tô na terceira já Até o Dora falando Like 5 aqui Cara, como é que ele vai passar aqui, velho? Não tem como Bora, 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 bora Oi Droga Tô em sexto, velho Eu vou meter a porrada Que ele ligou os carros, mano Aí, velho Que bosta Tô em oitava agora Calma aí, calma aí Fui pra sexto Ih, monta Ah, filho da mãe Matei o assassino Ah, monta Eu tava em sexto Ah, não Ah, não Ah, velho Que droga Cara, não tem nada Que eu possa dar uma rampasada Assim Ih, tchau Nossa, como é que você fez aquilo, velho? Você pulou um carro Eu restaurei agora Ele fica no modo fantasma O tempo Ah, tá Vai, 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 vai Isso aí, rápido Pô, agora consegui Beleza, galera Nada como Desce a primeira colocação Pra gente ficar legal Vambora Nossa, eu tô em oitava Pô, melhor que eu, pô Eu tô em desce primeiro, velho Paldito Eu tava em quarto, cara Quando tu me matou Pô, quando eu tava em quarto Ah, porcaria de escada, mano Descadinha aqui A gente tem que dar uma empinadinha Nossa, galera Ó, galera Se o monta não tivesse me matado Eu ia conseguir, entendeu? Primeiro lugar Eu tava em quarto Quando ele me matou Será que você desafiou, velho? Eu queria desafiar Ver se você conseguia Um chuchamento Galera, eu vou ficar em último Não acredito Eu tô em décimo segundo Minha nossa Não, isso não pode acontecer Segura essa última colocação, monta Uh, meça suas caídas, monta Né Ok Ó, o quarto já chegou, hein O sexto chegando Vai começar o NC Ah, não O sétimo só Não, galera Pelo menos o NC Não pode dar, não Galera, a gente vai mais uma vez Nessa treta aqui Que agora Esse aqui foi mais a volta De reconhecimento, tá Que eu não sei perder Ah, caraca Então Vambora Vai lá, vai lá, vai lá Ah, cara Aquelas duas Nossa, nono não Nono não Ah, velho Vai Vai, galera Alguém bate no Assassin Por favor Pra eu passar ele Não, cheguei em nono E começou a contar Ah Eu falei mal do Assassin E o cara ainda conseguiu, velho O cara é muito sem vergonha Ainda conseguiu chegar antes dele, entendeu Não cheguei em primeiro Foi antes dele Uma colocação a mais que a minha Tá, beleza É Caramba, velho Mas também, né, vai Monta a marmota Eu errei dois caminhos ali Bruxou o cara Olha a caveirinha A bunda de caveira Voando ali Bom, galera Vamos nessa Segundo round agora, Assassin Beleza Agora que a gente entendeu a parada A gente ganha Agora sim Agora vai ser só no pódio Só no pódio Eu e você Vamos nessa Yeah, bitch Então vamos lá Décima colocação Mas que vergonha Monta Nossa, não é assim Vamos ver aqui Vamos ver só Quem fez o top 3 aqui, galera Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Olha aí, em nono Eu ganhei quase 3 mil Pô, eu ganhei um pouquinho Ó, Batman Araújo Representou, tá ligado Representou Batman Traveco Aí pra galera E deixa eu ver Vamos ver Ó, Batman Araújo Carlos Salomão Ficou Foi o top 3, véi Agora eu sou o top 3 Nessa próxima, véi Nossa, 18 mil 18 mil Caraca O serviço é bom, hein Vou querer o link disso aí depois, hein Não, e 5 mil Coloca na descrição, hein, Monter É Eu vou colocar, galera E 5 mil de RP, véi Cê é louco, mano Repeteco ou repeteco? Vambora Repeteco Cara, 5 mil de RP aqui E o Monter evolui Aumento leve evolui, véi Pra Montalão Que pano Cê é virou de... Vem cá, tem pod pros últimos colocados também, né Ah, tem, claro Aham É, ele... Eu falei que a gente ia ficar no pod, entendeu Vambora Galera, é o seguinte Tô gravando aqui com o Monter É... Ele me desafiou a fazer todo mundo rodar ele Vamos nessa Mentira Isso é mentira Mentira, véi Caraca, véi Só depois dessa aí Vamos jogar uma prenda Que cê vai ter que rapar o cabelo do... Do Toba, véi Incrédulo Nossa, relaxou Nascer a Kate, mano Bora lá Segundo round, véi Incrédulo, véi Ai, meu Deus Meu Deus Quem me rodar vai se arrepender, véi Não é pra rodar ninguém Meu Deus Não é pra rodar ninguém Vamos lá, galera Segundo round E o Assassin's falou que ele tá com 99 vitórias Então se ele ganhar essa Ele vai pra centésima vitória dele, hein Então... Exatamente São 99 vitórias e 300 derrotas Pra ser mais exato, galera Vixe Eu quero ver só... 359 Eu quero ver só as cotoveladas do Assassin's, véi Vambora Ah, a galera saiu... Pra mim, a galera saiu antes da contagem Sério? Ah, começou a injustiça sim Eita, alguém metendo a cabeça ali no semáforo que eu vi, hein Bora, 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 bora Bora Vai, Mota, vai Nossa, tô em último Vai, Mota Acelera Uhul Acelera, Mota Ué, nóis Acelera, Mota Nossa Hashtag acelera, Mota Pô, o Panic, ele pousou a moto nas minhas costas, véi Me matou Safado Nossa, tira esse trânsito, moço Esse trânsito tá muito zoado, véi Vambora, aí Vamos lá, tô em quinto Caraca, sério Sério Vamos ver, galera, vamos ver Quatro Vamos lá, vamos lá, galera, agora é minha vez de passar assassin, tá ligado? Bicho, o cara... O meu clone bateu, galera, vamos lá Tô em quinto aqui Meu clone bateu Bora, quem colocou aquele carro ali que sumiu Ok Mais um Ok Bora, bora, galera Terceirão, terceirão Tô pódio já Cara Aí você vai... Calma que tem várias voltas, hein? Lembra daquela rampa cheia de carro Bicho, eu vou... Eu vou ficar em primeiro, eu vou até com calma, tá? Eu vou a 10 km por hora É, verdade É, vai cuidado aí na porta, aí Eu tô vendo o segundo Ok Uhul O raça caiu, Vi É pra... É praga do monta, galera Eu dei aquela olhada e disse Nossa, como eu gostaria de estar num lugar assim, tá ligado? E aí o cara já era É, cara Vambora Aí, galera Aqui é pódio, mano Aqui é pódio Pena que esse lugar aqui, monta, olha só Tá acabando, né, cara? Porque, né, acontece Ai Sai, safado Eu vou pisar nas suas costas Eu tô falando Ai, bati a cabeça no semáforo, mano O que é que é isso, velho? Porra o monta Eita Ah, bugou pra mim O que que bugou, o que que bugou? Não é justo, não foi justo, galera O que aconteceu? O caminhão, ele... Um carro, ele bateu do lado da rampa Aí eu fui passar pela rampa Ele apareceu na minha frente Vambora, galera Uhul Bora, o Teófilo G tá aqui na... Vamos lá, vamos lá O Teófilo tá se teletransportando Que coisa louca é essa Bora Ih, ó, a Sassi ficou doidão, mano A Sassi ficou doidão Ah Que que é isso? Nossa Você viu isso? Fui só eu que ficou doidão, mano Teve um cara que bateu ali em mim, galera Que na verdade Eu fui o... É porque tem... Tem curvas, galera Que se encontra com quem tá lá atrás, tá ligado? E aí dá essa treta Vambora Ai, ai, caramba Ô, por que que meu personagem toda hora morre? É uma caça... Meu personagem... Montalvão é Neymar Pronto, falei Vambora Montalvão é Neymar, é Putz, velho Eu só encosto aqui nos povos e já morro, velho Nossa, mano Eu jurei que eu ia ficar em cima do caminhão, galera Isso aí foi uma loucura que eu tentei fazer Isso aí foi de propósito Nossa, cara Eu tô morrendo de bobeira aqui Que posição você tá? É o peso da centésima vitória, entendeu, galera? Mas vai chegar, vai chegar, entendeu? Vambora, vambora Vamos nessa O peso da centésima vitória Vamos lá, galera Que o monta aqui é Neymar, velho O monta é Neymar Então é que lugar, mano? Ah, cara Eu tô incrível A oitava colocação Cê é louco Ah, então esquece Eu tô em quinto aqui Oi, bosta Vai, vai, vai Monta, vai Ah, esquece não ainda Tem mais uma volta Esqueceu? Vai lá Vambora Ó, o Batman tá aqui na minha frente Só que I'm Batman I'm real Batman Vambora, galera Cuidado com o semáforo aí, monta Ok Cuidado com o semáforo Monta a hashtag aí É Ai, ai Ah, não Monta Kaikai, velho Hashtag monta Kaikai Hashtag monta Neymar Meu Deus, cara Bati de novo na parede ali Cara, eu vi, galera Que eu não sou bom de Sanches, tá? Já vou Nossa Quase que bati a cabeça novamente Ah, isso aí foi mentira, galera Ui, esses carros aqui Eu bati num degrauzinho De nada Uh, isso aí, mano Ah, galera Agora chups Chups, chups essa Degrauzinho de nada Alguém me explica Como é que existe uma motocicleta Que quebra um poste Mas não passa por um degrau Empinando Então, velho Me explica isso, galera Nossa Lógicas É, como é que é? Fábulas do GTA Entendeu? Ai Poste aqui Boa Ok, passou Nossa, o primeiro lugar já terminou É o Panic, velho Oh, dear God Meu Deus, Panic Isso é um maldito Galera, eu não vejo ninguém, velho Já era Já era O monta ficou no Kaikai aqui, ó E se lascou, mano Ah, velho Que tristeza, monta Que tristeza, monta Eu tô em sexto Que droga Não vou te passar ainda, mano Relaxa Não, relaxa Vamos com calma nisso aí Vamos com calma Porque olha aí o HUD Quem chegou agora Ah, você terminou em quadro Não foi pode também Tá, foda-se Não foi pode Não foi pode Foi pode dos últimos Também não foi Também nem isso Você ficou ali no intermediário Você foi medíocre, tá ligado? Vamos lá, galera Iê, passou de nu Olha lá O monta Kaikai, velho Caralho, velho Eu terminei caindo a moto Ficou épico Puts, mano Que bosta, cara Ai Vamos lá, galera Final da corrida Vai dar NC Pra galera Ih Que loucura, cara E o teu clone tá em último Pô, velho Aí não, Carlos Você tem que representar Normal, né? Ah, normal Puts, grilo, galera Que foda Ah, nem Agora eu não sei se eu faço mais uma Eu vou deixar o Assassin decidir Decidir, é Assassin vai fazer mais uma ou não? Faz mais uma não, entendeu, galera? A gente já se humilhou bastante Também E eu tenho que ir pra faculdade É, galera Eu tenho que vazar Por isso que o Metson tá aqui Ele já tá correndo com as coisas dele lá E o Zanin a mesma coisa Tá, beleza? Bom, galera Então, ó Parabéns o Panic O Salubão E o Theophilus J Entendeu? Que ganhou E vamos para o Moed Oliver Pra despedir dessa treta Letters Goldudas Só porque eu ia ganhar dessa vez Eu ia ganhar Eu ia ganhar Tu não ia Tu não ia Tu não ia Tu ganhou Ah, eu ia ganhar Vamos lá Bora Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Valeu Muito obrigado, galera Pela torcida de vocês Eu tenho certeza Que todo mundo torceu por mim Mas, infelizmente Hoje Eu fui Neymar Eu tenho que dizer pra vocês Que hoje eu fui Neymar Pra caralho Então, hashtag Monta Kaikai Hashtag Monta Neymar Valeu? E Assassinis Coloca Especie da galera aí, safadão Isso aí, galera Muito obrigado a todos Que assistiram Não esqueça de deixar o like Se for seu favorito E se inscrever Pra receber muito mais vídeos Como esse E esse não é o meu canal Não sei porque eu tô falando isso Ah, mas é meu Foda-se Tem que falar também, mano É, isso aí, galera Então, não esqueça aí De deixar o like Pra chegar no GTA do Milão 2.0 Porque em 2015 São 2 mil likes Ou 3 mil Bom, você que sabe Ah, velho Taca aí, galera Taca le pau no like Taca le pau Vai quanto der, entendeu? É, vai Vai o quanto vocês quiserem aí, mano Eita, errei Isso aí Então é isso aí, pessoal Não esqueça de entrar no comando do GTA E no grupo do Facebook Pra estar jogando junto com a gente Isso aí, né? Então é isso aí, mano Valeu demais Faça como o Assassin's falou E ajude a nossa família Continuar crescendo cada vez mais Porque tá crescendo pra caralho, velho Cada vez que eu olho no canal, galera A quantidade de membros da nossa família Tem sempre 10 mil a mais, galera É, tamo junto nessa parada Valeu? Assassin's, muito obrigado novamente E galera Grande abraço Coloquem aí outras hashtags no vídeo Que vocês quiserem Valeu Um grande abraço Fica na paz Fala de mim pros seus amigos Porque Eu sou um f***** better E fale de nós Porque We are We are Lick Off Shadow Valeu, galera Fortebraço Fui Agora é Aí tá, não é Capotou Monta, cai, cai Tá vendo o que eu falei pra vocês? Tá vendo? Tchau